Remada máquina supinada. Eu estou demonstrando a execução correta e depois eu vou explicá-la. A pegada supinada é caracterizada pela palma da mão voltada para cima. Isso ativa mais o seu bíceps. Se você usar essa pegada com o mesmo afastamento do ombro, ou seja, aqui, fazer aqui ou fazer aqui, para as costas não vai ter diferença, só vai mudar a ativação do seu braço. Mas essa máquina, porque ela é apontada um pouco para fora, ela é meio larga, ela não é uma máquina muito boa para a gente fazer a pegada supinada. Então, se a sua máquina for diferente dessa, ela tiver uma certa mobilidade, ou for mais próxima, aí você consegue fazer uma pegada supinada de forma mais eficiente. Você pode perguntar para o seu instrutor da academia, dá para fazer uma pegada supinada nessa máquina? Nessa daqui não dá. Dá, mas é meio desconfortável. Mas a pegada supinada é o seguinte, palma da mão para cima, ombros para baixo, ó, ombro para baixo e para trás, tá vendo? Aí você puxa pelo ombro, certo? Ó, puxa pelo ombro. Não é para trazer a mão pertinho do ombro. Não é para fazer isso, trazer aqui, nem lá embaixo. É um meio termo. O seu braço, ele tem essa parte aqui, é para ficar meio mole. Tem que ser só uma extensão do seu braço. Então, você vai puxar pelo ombro, pelo cotovelo, e aqui é só para ligar na máquina. Então, isso aqui tem que ficar uma linha reta. Se está para cima ou para baixo, é porque você está fazendo força aqui, que não é para fazer. Ombro para trás e para baixo, junta lá atrás, mão na altura do cotovelo, e bem rente ao corpo. Bem rente ao corpo, esse exercício vai trabalhar a largura das suas costas, principalmente, e bastante o seu bíceps também. Fechou? Obrigado. Obrigado. Obrigado.